Se você quiser, vamos adorar, é só da glória que Jesus vai mandar Chuva de poder, chuva de unção, soca a mão pra cima, bate na palma da mão Se você quiser, vamos adorar, é só da glória que Jesus vai mandar Chuva de poder, chuva de unção, soca a mão pra cima, bate na palma da mão Eu vou te adorar, te perder a cada vez, o tempo, o dia inteiro Entreguei a minha vida sem o céu, ela é o caminho, a verdade é a luz Eu vou te adorar, te perder a cada vez, o tempo, o dia inteiro Entreguei a vida, eu vou te adorar, é só da glória que Jesus vai mandar Chuva de poder, chuva de poder, chuva de poder, chuva de poder Vai lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá O meu parceiro, adoração da glória que Jesus vai mandar Amém. 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 Amém.